Olá, a AIDS pode ser transmitida da mãe portadora do HIV para o filho. Essa é a maior causa da doença na faixa etária de 0 a 13 anos. Para ampliar o acesso da população a novos medicamentos e tecnologias, o Sistema Único de Saúde vai oferecer mais uma opção de tratamento para essas crianças. No NBR Entrevista, vamos conversar com Ana Isabel Menezes, médica infectologista do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos para a gente começar, né? Vamos falar dessa doença entre as crianças. Quais são os números aqui no Brasil? Olha, segundo o último boletim epidemiológico, o número de casos por 100 mil habitantes está em torno de 3,2. 3,2, 3,3, né? Em nível nacional. Isso vem caindo, vem aumentando? Existem dados para a gente comparar? Existem. Na última década, a gente teve uma redução de 38% dos números de casos novos na faixa de 0 a 5 anos, né? Principalmente. Na faixa de 5 a 9 anos também, essa redução foi ainda maior, né? De 71%. Como é que se dá a transmissão dessa doença? A transmissão se dá principalmente da mãe para o filho, né? Na fase da gestação, do parto ou na amamentação. E é possível evitar essa contaminação? Sim, é possível. De que forma isso é feito? Através da recomendação de proflexia para transmissão vertical. Traduzindo? Traduzindo, existe uma recomendação de tratamento para todas as gestantes a partir da 15ª semana com os antirretrovirais. Também durante o trabalho de parto, no início do trabalho de parto, pelo menos 3 horas antes. Existe também o protocolo para uso de um antirretroviral que é chamado AZT. E depois a criança também recebe o tratamento por 4 semanas. E como é que está a eficácia, enfim, desse procedimento pelo país? Bom, daí a gente tem que falar em termos regionais, né? Esse 3,3% em mil habitantes é em termos nacional. Cada região tem sua particularidade. O que a gente sabe é que a gente pode reduzir ainda mais, sim. Porque a taxa de transmissão pode chegar a menos de 2%, sendo feito, detectado o HIV no pré-natal, né? E feito a profilaxia corretamente. Então, nesse caso, para se evitar a contaminação, um dos fatores aí importantíssimos é a questão do pré-natal. É a gestante cumprir direitinho o pré-natal. Fundamental. Muitas mulheres recebem o diagnóstico do HIV durante a gestação. Então, o pré-natal sendo feito corretamente, ele é essencial para a barreira da infecção, através da mãe para o filho, né? Transmissão vertical. Amamentar é proibido? A amamentar, sim. A amamentação, ela pode levar até 20% da contaminação, né? Da transmissão. Então, é proibido a amamentação. Bom, a gente tem algum estado, alguma cidade que é referência, né? Nessa questão de se evitar a transmissão da doença para os bebês? Atualmente, Curitiba e Santos são centros de referência, cidades de referência. E o que essas cidades fazem de diferente? O projeto deles abrangem, tem um bom pré-natal e um acompanhamento eficaz da profilaxia. Bom, agora falando em termos médicos, né? Como é que é a saúde de uma criança que é portadora do HIV? Existe a chance de desenvolver a doença ao longo da infância? Como é que é isso? Isso depende muito do momento do diagnóstico, né? A gente sabe atualmente que o HIV é uma doença crônica, né? E que cada vez mais se consegue trazer qualidade de vida para as pessoas que vivem com HIV AIDS, né? Que é um termo que a gente usa mais atualmente. A questão é o momento do diagnóstico, o início do tratamento no momento ideal, né? E o manejo dos possíveis efeitos adversos da medicação, né? Que ao longo prazo ainda pode acontecer. Então, o ideal é o quanto antes for descoberta a doença, já iniciar o tratamento. Quando detectado no primeiro ano de vida, sempre se usa a medicação. A partir de um ano se usa critérios clínicos e laboratoriais. O que se sabe é que quanto antes inicia o tratamento, melhor. Os estudos mostram isso e essa é a tendência de antecipar o tratamento. Isso já acontece para adulto e a tendência é para criança também. A questão da qualidade de vida é muito importante. Porque não só alimentação, atividade física, mas também todo o preparo psicológico dessa criança. De como que ela vai lidar com a doença, que é uma doença crônica. E essa é a história atual do HIV. As pessoas vivem e tem que se cuidar para viver bem. Mas no caso de crianças, a saúde fica fragilizada? Ela está mais suscetível a doenças? A criança, quanto mais nova ela for, menos o seu sistema imunológico está preparado. Então o que a gente sabe é que pelo menos dentro do primeiro ano de vida, dos primeiros anos de vida, elas tendem a fazer mais a doença rapidamente do que os adultos. Em porcentagem. Depois, cada caso é um caso. Então é aquilo que a gente falou. O diagnóstico precoce é muito importante, a instituição do tratamento no momento adequado e o acompanhamento, a adesão de todo o tratamento dessa criança. Bom, vamos falar então um pouquinho, como é que é o tratamento? Medicamentos via oral, enfim, como é que é isso? O tratamento se faz com os antirretrovirais, pelo menos três drogas. E para criança e para adulto, não difere. O que difere é que a criança, quanto menorzinha ela for, você tem que usar solução líquido. Você não pode, é muito difícil às vezes o comprimido. Então aí às vezes a gente tem essa dificuldade. Nem todo o arsenal que a gente tem para adulto, a gente tem para criança, por conta da apresentação. Bom, mas agora tem uma nova medicação disponível, né? O raltegravir. O raltegravir entra agora também como opção de tratamento. A apresentação dele é comprimido, porém ele pode ser mastigável. Isso é uma vantagem. O raltegravir não está contemplado para o início do tratamento. Mas ele vem como uma opção para aquelas crianças que já apresentaram falhas ou que já nasceram de mães previamente tratadas e que já apresentavam falhas no tratamento. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre qualidade de vida, enfim. Se a criança seguir a risco o tratamento, ela pode ter uma vida normal, pode ter qualidade de vida, pode ir para a escola, praticar esporte, se alimentar bem. Depende de cada criança, claro. A história atual é essa, que o HIV é uma doença crônica. Aquilo que eu já tinha dito antes. Diagnóstico precoce, abordagem precoce, melhor você vai ter um prognóstico. Então aquela criança pode ter uma vida normal. Ela vai ter que lidar com possíveis efeitos adversos da droga ao longo prazo. E também o que difere da criança é que ela em algum momento vai tomar consciência daquele diagnóstico. Então o que se vê na criança é que você precisa de uma estrutura maior. Então o que faz o tratamento do HIV, da AIDS, ter sucesso é o uso do antirretroviral. E isso está diretamente ligado com a adesão. E para a criança ter uma adesão ao tratamento, ela precisa ter um bom suporte. Seja dos familiares, seja dos cuidadores. Então essa é a questão que a gente vê que está mais vinculado com a questão da qualidade de vida. Uma boa adesão, você tem um sucesso no tratamento. Aí você tem que lidar com os percassos dessa adesão. Que é o uso diário da droga e contínuo. A medicação é tomada todos os dias. Os possíveis efeitos adversos, então essa criança tem que ser acompanhada num serviço de referência para que seja diagnosticado precocemente, observado precocemente qualquer alteração para que você possa manejar de forma adequada. Então a complexidade se dá nesse contexto. E em que momento a criança deve saber que tem a doença? Olha, assim que ela puder saber. Então, assim que a curiosidade dela aflorar, é indicado que você conte. E isso vai, você tem que usar a linguagem da criança e aquilo que também ela consegue compreender. De alguma forma o SUS oferece algum tipo de apoio psicológico, né? Para, enfim, famílias, crianças que são portadoras do HIV. Existem os centros de referência. Cada estado, cada federação, cada município tem o seu. O que se preconiza é que você tenha uma equipe multidisciplinar, para que você possa dar todo esse suporte. Não só à criança, mas também aos familiares. Porque muitas vezes o saber da criança, a resposta sobre o diagnóstico, passa por quem cuida. Os preconceitos, os medos, as fantasias. Com certeza ela vai enfrentar, né? Na escola, enfim, para os vizinhos, né? Não vai ser fácil, né? Tente a diminuir, mas não é fácil. Mas passa pelo adulto isso. A criança é muito reflexo do adulto. Então isso depende do contexto familiar. Então o que se preconiza é que seja ofertado mesmo uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. Existe algum, enfim, estudo sobre expectativa de vida de crianças que são portadoras do HIV? Isso vai depender de cada caso. Então uma criança que tem o diagnóstico já com doenças oportunistas, com uma gravidade, né? Com um sistema imune muito, muito comprometido. A gente sabe que o prognóstico não vai ser tão bom quanto aquela que recebe o diagnóstico de forma precoce. Que é acompanhado, bem acompanhado e tratado e tem uma adesão. Aí a gente não tem um prognóstico. Agora, tem uma diferença, né? De portar o vírus e desenvolver a doença, né? É, o HIV, a pessoa é soropositiva, ela é contaminada pelo vírus, pelo HIV. A AIDS a gente refere a pessoa que já tem a imunidade muito baixa e que já apresenta as doenças oportunistas ou as doenças associadas ao HIV. Atualmente se usa muito o termo pessoas vivendo com HIV AIDS. Por quê? Porque a tendência é que você tenha mais pessoas portadoras com HIV do que com AIDS. O acesso é melhor, o tratamento é cada vez mais precoce. Então, ver aqueles casos como a gente via na década de 80, a tendência é que isso diminua cada vez mais. Bom, a gente acompanha avanço no tratamento. Como é que estão os estudos em relação à cura dessa doença? É, em fase inicial. Talvez eu possa dizer assim, em fase inicial. Muito já se sabe sobre o HIV, muito já foi avançado, né? Porém, é um vírus complicado com uma variabilidade muito grande e que o que os especialistas e o que a gente vê muito em congresso é que vai levar um tempo ainda, né? Pra cura. Então, o bom mesmo é se cuidar e não pegar a doença, né? É, o que a gente tem hoje muito preciso e muito forte é o diagnóstico precoce. O tratamento precoce, uma adesão, uma boa adesão. Então, essa fórmula é o que é o ideal preconizado hoje no mundo. Você suprimir a carga viral, que é a quantidade de vírus circulando naquele indivíduo que tem o HIV. Isso é muito importante. E pra não passar por isso, prevenção, né? A prevenção é o que é mais preconizado. É o melhor remédio, né? Isso. Tá certo, então, Ana Isabel, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, pelas suas explicações e até uma próxima. Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada. Bem, outras informações, então, no portal AIDS, www.aides.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Obrigada. Obrigada. Obrigada.